Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Chegamos em um ponto importante do mercado imobiliário. Eu vou conversar hoje com o Tinguassu Rosado, corretor de imóvel, que vai justamente nos explicar o que esse momento do mercado imobiliário traz para a economia das pessoas. Ou seja, se você quer comprar uma casa agora, esse é um bom momento. É isso, Tinguassu? Realmente, a Caixa Econômica Federal, que é um dos maiores financiadores de imóveis em nosso país, reduziu a taxa de juros para 9%. Então, isso dá uma boa margem justamente para as pessoas adquirirem seus imóveis. Existe ainda, segundo a minha opinião, o percentual de financiamento ainda está nos 70% de imóveis usados. Nesse caso, seria mais interessante aguardar a Caixa voltar a financiar os 80%. Temos também outra opção, que é o Banco do Brasil, que já está financiando 80% do imóvel. O Banrisul, por exemplo, é funcionário público estadual, também tem uma taxa de juros bem atraente e financiando 80% dos imóveis. Porque a maior dificuldade para a pessoa adquirir o seu primeiro imóvel é justamente a entrada que ele tem que dar. Se for adquirir lá um imóvel de 100 mil reais, teria que ter 30 mil reais para dar o imóvel. Mas, mesmo assim, aquela pessoa que tem um carro, tem uma reserva técnica e possa dispor desse recurso, sempre é interessante investir em imóveis. Esse é justamente o chamado investidor. Então, esse é um ponto, uma hora boa para que se faça um investimento em imóvel e não, por exemplo, em uma caderneta de poupança. Exato. O imóvel sempre vai valorizar mais do que uma caderneta de poupança. A caderneta de poupança rende 0,5% o imóvel. E o imóvel locado, ele já é locado a 0,5% do valor do seu imóvel. Isso representaria o valor da poupança. No mínimo, 0,5% do valor do imóvel. Então, se a pessoa adquiriu e locou o imóvel, ela vai estar ganhando mais. Porque, além de ganhar o 0,5% da poupança, ela tem o bem que está sendo valorizado. Então, é o momento do investidor adquirir o seu imóvel agora. E, no momento em que a Caixa Econômica Federal passar a financiar, voltar a financiar os 80% do imóvel, ele vai passar a ter o maior valor, esse imóvel, no momento da venda. Ele vai se valorizar automaticamente para a venda. Então, eu acredito que seja interessante justamente o pessoal procurar, nesse momento, adquirir o seu imóvel. Ou para morar, que aí deixa de pagar o aluguel e passa a pagar uma prestação na sua própria moradia. Então, eu cito um exemplo. Por exemplo, eu comprei um apartamento em Pelotas, que eu estava morando em Pelotas. Paguei esse imóvel o valor um pouco mais alto do que um aluguel. Mas, hoje, eu estou vendendo e estou tendo um retorno muito grande em relação ao valor que eu paguei do imóvel. Isso em questão de cinco anos. Então, eu digo, dentro de cinco anos, o meu valor, se eu tivesse investido na carneira de poupança, não teria rendido tanto como o que eu vou obter com a venda do imóvel agora, nesse momento. E, hoje, aqui em TAPS, existem algumas residências que estão à venda com um preço mensal e dentro da entrada no valor ideal, que se compara ao preço de um aluguel. Exato. Nós temos casas, por exemplo, que estão sendo financiadas a R$ 95, R$ 100 mil, que pegam o juros do Minha Casa Minha Vida, que aí já é 7,5%. É mais baixo ainda. Então, há possibilidade de fazer financiamento e ter uma prestação de R$ 400, R$ 500. Então, isso, hoje em dia, é o valor de uma casa em um aluguel. Então, se a pessoa tem a possibilidade de dar a entrada e financiar esses R$ 100 mil ou R$ 80 mil, ele vai pagar uma prestação correspondente ao valor que ele fosse pagar um aluguel. E o imóvel é dele. Então, ele está tendo uma vantagem porque esse imóvel também está se valorizando. Bom, um ponto-chave na hora de comprar o seu imóvel é você procurar um profissional que trabalha no setor, ou seja, um corretor de imóveis. Chinguassu, sempre fazer a compra com o corretor é mais seguro do que fazer a compra direta? É, a credibilidade, justamente, de comprar de um corretor é que ele tenha a experiência, justamente, de conferir toda a documentação, certidões negativas, por exemplo, do trabalho, da Justiça Comum, da Justiça Federal, para ver se essa pessoa que está vendendo imóvel, e o próprio imóvel não tem pendência junto ao cartório de registro de imóveis. Ele pode estar, justamente, alienado e a pessoa comprar e, por ser humano, ele vira a perder. E a função, justamente, do corretor é fazer todas essas conferências. E, principalmente, se o imóvel é financiado, mais segurança ele vai ter ainda. Eu digo, eu julgo, assim, muito mais confiável fazer uma compra através de um financiamento, porque eu tenho certeza que o banco também vai passar um crivo na documentação e vai verificar se está tudo exatamente correto. Então, quando a pessoa pensa em economizar para comprar direto do proprietário, o proprietário, se ele quer vender e se desfazer daquele bem, ele vai ocultar, muitas vezes, informações. Por exemplo, se a área está totalmente averbada, se aquele imóvel não está apenhorado por alguma dívida. Então, isso tudo é função do corretor verificar toda a documentação e fazer com que o proprietário adquira o seu imóvel com toda a segurança. Bom, e para comprar imóveis aqui em TAPS, qual é o endereço do site certo para se comprar imóvel aqui em TAPS? Hoje, nós estamos, justamente com a Leandra Pelegrino, criando um novo site na área de vendas, que é o nosso corretoresdeimóveis.tapes.com.br. Então, esse site, a pessoa pode procurar www.corretoresdeimóveis.tapes.com.br e verificar o imóvel que está à sua disposição. Então, nós temos imóveis de vários valores e possibilidades para os clientes e damos toda a assessoria necessária para que a pessoa tenha uma tranquilidade em adquirir seu imóvel. Tá certo. Essas e muitas outras informações você confere sempre na Lagoa TV. Receba também nossas notícias pelo WhatsApp 999303734. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri